Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy e já estou aqui com tudo separado para mostrar para vocês as cumprinhas que eu fiz para iniciar a introdução alimentar da minha bebezinha. Para quem não sabe, eu sou mamãe da Melissa, que tem 6 meses de vida, então chegamos na fase da introdução alimentar e eu quero mostrar para vocês todos os preparativos e dar muitas dicas especiais. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá! E olha só, gente, tudo separado por aqui para iniciarmos o nosso vídeo. Eu vou explicar coisa por coisa para vocês entenderem as nossas cumprinhas e todas as propostas aqui para início da introdução alimentar da nossa bebe Melissa, tá certo? Vamos começar! Pessoal, vamos iniciar o vídeo pelos utensílios de cozinha, tá certo? Depois vamos para os utensílios que vão ser usados pelo bebê. Nós compramos inicialmente 12 potinhos plásticos, que são potes com travas laterais, ó, dessa forma aqui, e eles têm esse fechamento aqui com silicone, então tem uma boa vedação. Esses potes aqui eu achei bem clean a estética deles, se aqui dentro fosse branco, eu acharia mais bonito ainda ao invés de azul, para ficar bem neutro, né? Esse aqui é da marca Plasutil, é o trava mais, tá certo? Pote hermético e, muito importante, todos os itens comprados, nós estamos comprando livres de BPA. Então, sempre deem uma olhada se os produtos plásticos que vocês estão comprando para a casa de vocês e para o bebê, principalmente, né, são BPA free, tá certo? Então, esses potes, pessoal, é onde nós vamos armazenar as comidinhas congeladas da Mel. Felipe, meu marido, eu não sei se vocês sabem, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, ele é formado em gastronomia, mas ele fez um curso específico sobre introdução alimentar do bebê. Então, esse curso que ele fez, ele aprendeu vários preparos e cuidados que devem ser tidos, né, com a alimentação do bebê e toda a comidinha dela vai ser congelada em caçambas de gelo e, depois, os cubinhos de gelo nós vamos guardar nesses potes. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai preparar frango para mel. A gente vai preparar todo o frango dela e, depois, os cubinhos de frango nós vamos guardar aqui nesse potinho e vamos adesivar também com a validade, tá certo? Porque no congelador tem validade de dois meses. Então, a gente vai ter toda a comidinha dela guardada. Outro potinho para carne, outro para peixe e assim por diante. Outro para feijão, o outro arroz. Então, inicialmente, ela vai comer a comidinha dessa forma, tá certo? Então, nós vamos guardar os cubinhos de gelo das comidinhas dentro desses potes. Eu comprei 12 potinhos para iniciar porque, ao todo, nós vamos fazer quatro proteínas diferentes. Vamos preparar leguminosas, vamos preparar grãos, vamos preparar verduras, legumes, folhas. Então, tudo isso, né? Tubérculos. Então, a gente vai montando um cardápio e, aos pouquinhos, a gente vai introduzindo todos os alimentos para ela, tá bom? Então, para começar, foram 12 potinhos. Esses potes eu comprei no supermercado Carrefour e foi bem baratinho, tá? Foi 11 reais. Um ótimo valor, né? Eu achei lindos. Tem a travinha lateral, que fica mais legal, fechamento hermético, né? Muito bom, tá? Então, aproveitar que estamos falando disso. Também temos aqui as caçambas de gelo, né? As forminhas de gelo com tampa. Olha só como essa forminha. Ela é toda de silicone e elas têm tampa. Então, é importante não ficar exposto, né? No freezer ou no congelador de vocês. Então, dessa forma aqui fica bem protegida. Tem tampa plástica e tem também silicone. Eu vou retirar aqui o plástico de uma para mostrar para vocês melhor. E aqui está, gente. Ó, forminha de silicone com tampa. Essa daqui faz 24 cubinhos de algum tipo de produto. Então, a gente comprou na Amazon, tá certo? Então, vai dar para fazer bastante coisas aqui com essas caçambas. Olha só, nós compramos ao todo seis unidades. Então, aqui tem cinco e aqui a cesta. A gente comprou esse kit e aí com essas seis vai dar para fazer mais de 100 cubinhos de alimentos para ela. No início, né? Ela vai estar apenas provando, né? Vai ser o início da introdução alimentar dela. Nem tudo ela vai comer, mas a gente vai ter cubinhos de todos os tipos de alimentos. De leguminosas, cubinhos de vegetais, cubinhos de proteínas. E assim, a gente vai fazer um preparo. Vamos dizer que foi preparado um frango para ela. A gente vai encher os cubinhos. Quando estiverem prontos, a gente vai remover os cubinhos para um dos potes. Então, é dessa forma que a gente vai começar essas preparações. Inclusive, gente, eu quero muito filmar todos os preparos de alimentos e deixar aqui no canal para vocês. Então, se eu conseguir, eu vou filmar cada um dos preparos das comidas, da introdução alimentar, para inspirar outras mães também que venham a passar por essa fase, tá certo? Se der tudo certo, eu filmo, posto aqui para vocês e vão ficar todos os vídeos aí guardados, tá bom? Para ajudar as mamães de plantão. Aqui, nós compramos conjuntos de colheres medidoras, porque muitos dos preparos de alimentos vão levar a medida de colher de chá, de colher de sopa, e por aí vai. Então, a gente decidiu ter todas as medidinhas. E veio esse combo aqui. Aqui é o todo, são dez colheres medidoras diferentes, com todas as medidas. Muito legal, né? A gente comprou na Amazon também, um joguinho de colheres medidoras. E esses itens também, tá certo? Olha só. Um deles é esse aqui, amassador de batatas, da Tramontina. Esse aqui é muito, muito bom. Ele tem essa base em aço inox. É dessa forma aqui. Lindo, né? Muito legal. A gente não tinha essa peça, mas eu imagino que muitos de vocês já tenham em casa um amassador de batatas, mas como a gente não tinha, a gente comprou, principalmente porque muitas das comidinhas da Mel vão ser amassadinhas, né? Então, a gente adquiriu o amassador da Tramontina. Outra coisa que a gente adquiriu, que muita gente tem em casa, é o mini processador de alimentos manual. Aqui em casa, nós temos um multiprocessador grande e temos um mini multiprocessador, que são equipamentos eletrodomésticos, né? Que a gente liga na tomada para utilizar. Esse manual, minha mãe tem na casa dela e Felipe chegou a utilizar na casa da minha mãe e ele achou muito prático, sabe? E é prático realmente. Você coloca a comida aqui dentro, aí tem aqui, ó, uma cordinha que é só puxar e ele já vai triturando. Então, você puxa várias vezes e já tritura tudo. Então, é muito prático, é um produto fácil de ter à mão, não precisa ligar na tomada, nada. Tudo manual. A gente achou que era muito prático ter também esse mini processador manual e adquirimos um aqui para a nossa casa. Agora, olha que interessante. Aqui é o set de tábuas da marca Tramontina. Tábuas de muita qualidade. Vem nessa caixinha. São cinco peças, porque é um suporte, que é essa peça cinza aqui que vocês estão vendo, e também mais quatro tábuas. As tábuas são de cores diferentes, para que a gente possa identificar para que é cada uma das tábuas, né? E, além disso, elas têm também um desenhinho na frente. Então, a tábua azul, ela é reservada para o peixe. Tem a tábua vermelha, que é para a carne. Temos a tábua verde, para os legumes. E tem a tábua branca, que é uma tábua para pão. Como a mel não vai comer pão ainda nesse momento, né? Eu vou reservar essa tábua aqui para as frutas. Então, se precisar cortar algumas frutinhas para ela, vai ser na tábua branca. E aí, as demais a gente vai usar para o que já está indicado mesmo. Legumes, carne e peixe. Eu achei muito legal esse set de tábuas, porque, na nossa casa, nós temos duas tábuas, certo? E nós utilizamos para tudo o que a gente faz aqui na cozinha. Só que nossas comidas levam alguns temperos que a comida da mel não vai levar. Por exemplo, sal. Nós não vamos colocar sal na comida dela. Então, a gente achou que seria interessante ter umas tábuas específicas. Até porque é justamente nessa fase que o bebê começa a desenvolver alergias. Quando ele começa a consumir alguns tipos de alimentos, a gente ainda não sabe ao que ela é alérgica. Então, a gente quis ter uns produtos exclusivos para todos os preparos dela. Então, vamos ter esse suporte aqui com quatro tábuas. Eu achei muito, muito legal. Achei lindo também esse set de tábuas. E fizemos essa aquisição. Então, até agora, tudo que eu mostrei para vocês são produtos exclusivos para a cozinha, né? Então, tábuas, amassador, colheres medidoras, processador, potes e formas de gelo também. Agora, vamos para alguns produtos. Coincidentemente, todos da marca Bubba, que são colheres em geral e outros produtos aqui para o bebê que eu vou mostrar para vocês. A mel já utiliza essas colheres aqui no dia a dia. Sempre que eu vou fornecer um remedinho para ela, que é em gotas, eu pingo as gotinhas na colher e dou para ela. Inclusive, hoje em dia, eu já deixo ela brincando com essas colheres. Então, eu dou o remedinho e, às vezes, eu deixo a colher na mãozinha dela, ela segura e fica mordendo a colherzinha, porque é toda de silicone. Essas colheres aqui são vendidas em um kit, a lilás, com a rosa, mas também são vendidas individualmente. Se quiser comprar só a rosa, também vende de forma unitária. Essa colherzinha da Bubba é simplesmente incrível. Eu amo. Ela tem um toque maravilhoso. E, com certeza, a gente também vai utilizar na introdução alimentar, que a mel já tem essas daqui. Então, por isso que estão fora da embalagem. Essas outras aqui são novas, certo? Então, essa daqui eu achei interessante, porque é uma colher flexível, que ela é maleável para todos os lados, ó. Você gira a colher de todos os lados. Eu achei interessante e resolvi adquirir. E custou R$14,99. Então, é baratinha, tá? Todas as colheres são baratinhas. Aí, no site da Amazon, nós vimos essa daqui. Esse kit aqui, que é um kit de mini talheres em silicone. Gente, olha que fofinho. Que é para o próprio bebê também pegar. Olha que coisa linda. Eu achei tão lindo. Olha, a colherzinha e o garfinho. Estimula a autoalimentação. Não é fofo? Eu achei todo lindinho. 100% em silicone. Bem legal, né? Achei muito legal. E o outro kit que ela tem é esse aqui, que eu também achei bem bonito. É um kit de talheres em silicone e bambu. Então, tem a parte de silicone e tem o bambu embaixo. Achei bem bonito. Esse aqui foi R$39,99. Também tá com valor. Certo? Então, foram essas as aquisições de talheres para ela começar, tá bom? Esse produto aqui é um massageador de gengiva com estojo. A pediatra que estava atendendo o mel, quando eu viajei para Natal, eu passei dois meses em Natal de licença maternidade. E a pediatra já indicou lá que comprasse esse massageador de gengiva para já ir ajudando ela nessa gengiva que ela já fica com aquela, tipo uma agonia, né? Colocando a mãozinha na boca já, aquele estímulo inicial, né? Antes mesmo dos dentinhos nascerem, ela disse que a gente já podia começar a usar para higienizar a própria gengiva do bebê. E aí, pessoal? Essa peça aqui é em silicone, vem com estojo, protetor. Esse produto aqui a gente massageia a gengiva do bebê e limpa também. É só introduzir o dedo e pronto. E já ajuda aí no bebê, inclusive, quando tiver a primeira dentição surgindo, né? E esse outro aqui eu achei muito legal. Eu vi um vídeo de produtos japoneses no Instagram e tinha justamente esse produto. E eu achei legal e não sei se funciona. Quem já usou com bebê, me conte aqui se funciona. Que é um porta-frutinha, certo? A gente abre essa tampa, coloca uma frutinha aqui dentro, dá uma leve amassada e a frutinha vai saindo por esses poros. Por exemplo, um pedacinho de mamão, coloca aqui dentro e dá para o bebê isso aqui, para ele segurar e ele ir sucionando, né? E ele vai comendo a frutinha dessa forma também, como se fosse uma chupeta. Eu achei bem legal também, esse aqui foi da ReHap, tá? Esses aqui que tem o valor foram da loja Havan. Esse aqui também foi da ReHap, não, esse aqui foi de uma farmácia. Nós compramos na farmácia e esses mini talheres foram da Amazon, certo? Agora na parte de babadores, eu tenho três peças aqui, certo? Esse aqui eu comprei antes da Mel nascer, que é esse aqui. Eu comprei um acessório numa loja e precisei trocar, aí só podia trocar por acessórios. Aí troquei por esse babador, que é um gatinho no foguete. Um babador da Buba, certo? Na loja Kidstock. Aí o que que acontece? Eu sou louca pelos pratos da girafinha da Buba. Eu resolvi adquirir para a introdução alimentar, para fazer as mesas postas da Melissa. Então, como eu comprei os pratinhos temáticos da girafinha, eles são super baratinhos, gente. São livres de BPA e são muito fofos. Então, eu comprei o babador combinando com os pratinhos da girafinha. Mas, apesar desses babadores terem essa bolsinha aqui frontal, ela é bem rente ao babador. E esse outro aqui é um modelo diferente. É um babador todo em silicone, com esse pega migalhas, que aqui já é um bolsão mais aberto. E eu já vi alguns bebês se alimentando e vai caindo aqui todos os grãos. O bebê se alimentando no método BLW, né, que é usando as próprias mãozinhas. Vai caindo comida aqui e o bebê consegue pegar de volta daqui de dentro e comer. Inclusive, esse produto aqui que eu tô mostrando pra vocês, no site da Amazon, tava indicado como o babador mais vendido de todo o site. Então, ele é o campeão de vendas. E como eu já tinha visto que esse produto tem essa utilidade muito boa, e era o campeão de vendas, eu adquiri esse em silicone. Então, ela ficou com três pra usar no dia a dia. Um com pega migalhas maior, que é esse, todo em silicone. E dois feitos em plástico, com uma bolsinha frontal mais fininha. Agora, vamos pra parte toda de pratinhos e copos, tá certo? No meu chá de bebê, eu ganhei dois pratinhos. Ganhei esse aqui, que é o prato de ursinho com divisória. Então, ele tem duas divisórias aqui, certo? Dá pra espalhar bem os alimentos, muito fofinho, né? Esse aqui foi presente do titio, da Mel. Então, ela tem esse pratinho, que é um prato raso, com divisórias. E ela também ganhou esse aqui, que é um pratinho conventosa, que a gente prende na cadeirinha de alimentação do bebê. E ele, inclusive, tem uma colher superior já presa nesse bolzinho. Ó, ele tem esse formato de tigela, certo? Da Lilo. Então, a Mel já tinha esses dois produtos, que são super legais, né? Um pratinho raso com divisórias, e também um prato estilo tigela conventosa. Porque serve pra outros tipos de alimentos diferentes. E como eu falei pra vocês, eu me apaixonei pela linha da girafinha. Que é bem baratinho, tá, gente? Eu acho que é na faixa de 11 reais, um pratinho desse aqui. Eu não lembro mais o valor exato de cada item. Mas, dá pra vocês pesquisarem na internet, certo? Então, olha só. Esse aqui é o prato raso da girafinha, que tem a borda cor de rosa. E tem o pratinho fundo, tigelinha, com a bordinha verde. E copinhas, ela tem dois. Tem esse copo Miracle 360, que é um copo que o bebê pode beber todo o líquido por toda a borda do copo inteiro. Ele é um copo mágico, que o líquido não cai. Bem interessante, eu não conheço ainda. Vou saber quando a Mel começar a utilizar. E o outro é esse aqui. Que é tipo uma madeirinha, né? Tem um bico, tem essa tampinha também, da Avente. Bem fofo. Esses dois aqui foram presentes do meu chá de bebê. Então, estavam todos guardados, esperando a chegada desse momento da introdução alimentar. E agora, produtos que têm um significado muito, muito especial. Gente, todos esses pratinhos que vocês estão vendo, esses três aqui, são peças de cerâmica que estão guardadas comigo há mais de uma década. Porque eu sonho em ter filhos há muitos anos. Então, foram muitos e muitos anos de espera para que esse sonho acontecesse. E quando eu já sonhava em ser mãe, um dia passeando por uma loja com a minha mãe, eu vi esses pratinhos que são pratos pintados à mão, feitos de cerâmica, mas temáticos para as crianças. Esse aqui é o prato fundo do tigre. Muito fofo, né? Esse aqui é o prato de sobremesa da girafinha com xícara. Então, tem aqui um espaço para colocar a xícara. Olha que fofura. Lindo, né? E aqui o rostinho da girafinha. Olha só. Que lindos, né? E aí, pessoal, quando eu vi esses pratinhos, eu me encantei. Olha a xícara dessa forma. Eu me encantei na época, há mais de uma década atrás, e eu comprei, guardei e disse que um dia, quando eu tivesse um filho ou uma filha, eles teriam os pratinhos temáticos aqui de bichinhos. Olha que fofura. Esses pratos eu adquiri numa loja lá de Natal, chamada Verona, Lojas Verona. E, infelizmente, eles não têm marca nenhuma, então, nem sei dizer para vocês qual a marca desses itens. Aí, aqui, ó, o rosto de ursinho. E aqui, o leão. Quer dizer, talvez isso aqui até seja o leão também, mas eu acho que é o ursinho, eu não sei. Mas é combinando aqui, então, deve ser o leãozinho, né, para fazer composição aqui. Aí, tem esse pratinho. E tem a xícara também. Então, essas três fofuras têm um significado muito especial, que estão guardadas esperando há muitos e muitos anos esse sonho acontecer nas nossas vidas, né, que mel é uma bênção muito grande na nossa vida. E eu esqueci de mostrar esses itens num vídeo que eu mostrei coisas que eu já tinha comprado há mais de uma década. Então, eu estou mostrando para vocês agora aqui na introdução alimentar. E para fechar, gente, a cadeirinha de alimentação, que nós escolhemos essa aqui. Olha a textura dela, que linda. Esse tom de bege combina com a nossa sala, com as cortinas, com as cadeiras da mesa de jantar. Se eu tiver um menininho depois, um filho, né, dá certo também. Então, por isso, eu não escolhi comprar uma cadeira rosa ou azul temática para que um próximo bebê possa utilizar também, tá certo? Depois eu posso fazer uma resenha dessa cadeira para vocês. Ela é da marca Burigoto, certo? Inclusive, eu postei no Instagram, Mel sentando pela primeira vez nessa cadeira e fazendo o teste inicial para a gente ver se ela gostava, se ela reclamava. Eu vou mostrar para vocês as cenas aqui, tá certo? É muito fofo. Essa daqui é a cadeira Prima Papa 03. Ela é muito, muito legal e vira, inclusive, cadeira de descanso também. Estamos aqui fazendo a primeira experiência. Colherzinha na mão. Sentando na cadeirinha pela primeira vez. Eita, novidades, né, meu amor? Então, é isso, gente. Esses foram os itens que eu adquiri, que eu ganhei também, né, para a introdução alimentar da Mel. Só esses itens de cerâmica que eu mostrei para vocês, que vai ser um pouquinho mais para frente, que ela vai utilizar quando ela tiver as primeiras mesinhas postas dela, quando ela for maiorzinha, porque são peças de cerâmica. Por enquanto, ela vai usar só os de plástico, mas eu quero saber das mamães mais experientes, o que é que vocês acharam desses itens, o que é que vocês gostam, o que é que vocês sentiram falta das coisas que eu adquiri, se tem algo que vocês acham que é importante, ou se tem algo que vocês não conheciam, mas que vocês acharam legal. Deixem aqui nos comentários, tá certo? Tem só uma coisa que eu não mostrei para vocês nesse vídeo, porque não chegou ainda, até o momento dessa gravação, que é um pote térmico para guardar comidinhas quentes e levar para a rua. Potinho térmico. Então, esse aqui não está no vídeo, mas ela vai ter um potinho térmico também. Então, é isso, gente. Tudo muito fofo, né? Estou aqui apaixonada e super empolgada por essa nova fase que vai iniciar. E então, pessoal, essas foram as minhas comprinhas para a introdução alimentar da Mel. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado. E mamães de plantão, deixem aqui nos comentários também o que é que vocês sentiram falta, o que é que vocês adquiriram, o que é que funcionou ou não para vocês também, que eu vou amar ler todos os comentários. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri